Agora é mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui para jogar Space Flits Simulator Fazendo um foguete Estamos aqui para assinar a vocês como o para-proximadozinho Para-se-madozinho, né? E vocês estão se perguntando por que eu fiz esse foguete Mas eu estou com o Infinity Fuel Se você, tipo, se você instalar esse jogo e você não comprar o Full B.S. Oni Você não vai ter o Infinity Fuel Tá, mais um sem relações, vamos lá Eu vou botar Recoach, Alphacetauri Eu não sei onde está Alphacetauri Porque Alphacetauri está aqui Para ver que é só linha Será que é Alphacetauri, gente? Vamos lá, porque Alphacetauri é um estrela mais próximo Ah, Alphacetauri é um estrela mais próximo Então, próximo Porque eu não sabia que Alphacetauri era dessa distância Vamos lá Alphacetauri e Recoach E olha, eu tenho um sistema de Alphacetauri inteiro Até as estrelas Até Até eu tenho o Betacharx E pressa e Reels Sei lá Tem nome estranho aqui no meu jogo Eu tenho Júpiter Então, vamos sem enrolações Vamos lá Que barulho é esse, gente? Tá, não liga pra esse barulho Não, porque é a caixa d'água Tá só Bo... coisando É a água que tá chegando aqui A água tá Tá enchendo a água Então, sem enrolações Vamos lá O que que é isso? Nossa, são uns pedacinhos da peça Deixa eu recorrer eles Parece comer Não, gente Peraí O que que eu fiz aqui, véi? Tá sem os botões de ir pro lado e pro outro Ah, agora sim Deixa eu Deletar esse foguete Pronto Vamos começar de novo Primeira coisa que a gente tem que fazer é assim Vamos lá Eu tô na minha casa Gravando aqui o vídeo Por isso que eu tô falando baixo, né? Porque Tá de... Tá de tarde Na hora de dormir Eu gravo vídeo De noite Lá na casa de vó Maria Bia De Bia, né? Mas sem enrolações Vamos lá Mas tem... Mas demorou um pouquinho Peraí Deixa eu ver Galera Mas demorou muito Pra chegar em Alphacetorio Por quê? Porque Alphacetorio é 350 milhões De... De 360 mil anos-luz De... De distância Isso aí É muito... Muito longe do que, né? A turno é mais longe do que Os tançolás inteiros É mais maior do que O sistema solar Inteiro Muito maior Mas... Não, mentira Não é 350 mil... É quilômetros Eu queria... Eu ia dizer que... É ano... Quilômetros Mas eu disse anos-luz Eu queria É... 350 mil... Mil anos-luz De distância Do sistema solar Alphacetorio Você nem sabia Que existe Alphacetorio, né? Alphacetorio é uma estrela Nem é um planeta Por isso que tem todas As coisas ali No meu jogo Agora eu já botei Alphacetorio Até ali O que eu fiz? Tá, vamos lá Esse turbinho aqui, galera É uns tubinhos pequenos Só que tem um turbinho Menor do que esse aqui Só que... Eu só vou Fazer com Esse tubo que eu disse Esse aqui Esse aqui Se vocês estão vendo Esse negocinho aqui É o coisa que eu botei É... A pecinha do guindaste Que eu botei Não sei pra quê É só pra enfeitar O turbo, né? Vai ficar mais bonitinho Que isso? Reculturando Olha Eu vou desse jeito, galera Eu vou lá procurar Eu vou fazendo assim, tá, gente? Porque Senão Vai demorar tanto Que meu pai e minha mãe Vão acordar Então, vamos lá Eu vou desse jeito aqui, galera Que é mais fácil E tá Eu já atravessei o sistema Inteiro já De Alphacetorio Ah, não Atravessei não É só fora do Recult Que é O sistema de Alphacetorio Será que vai ser azul? Porque Alphacetorio E a luz dela é azul Que eu já disse Indo pra Saturno, né? Mas eu já volto, tá? Porque senão o vídeo Vai ser gigante Então é só ir pra cá Então Eu já Eu já volto, tá? Gente, eu voltei Agora é só fazer assim Eu já cheguei aqui Em Alphacetorio Que demorou tanto Que eu tinha que pausar o vídeo Que eu não tenho uns 3.5 trilhares De inscritos Mas eu vou bater a meta De 5 milhões De likes Ou de inscritos também Mas Vamos ter 350 mil inscritos Se você Se todo mundo Que tá assistindo esse vídeo Se inscrever Ou se tá assistindo Vários vídeos Esse Defubal Ou Defubal não É o Alphas Ó, o Alphas Parece Alpa Mas é Alphas Vamos lá Agora pra cá E tem 3 tubos Que eu nem tô usando Por que, gente? Eu não sei Não sei por que eu uso Eita Deixa eu tirar isso Eu vou com esses 3 Pra ver a Eita Então Para Virou Para, para De liga Ufa Isso foi por pouco Olha o tubo dele Se eu tirar isso aqui, galera Aí Vai ficar Sei lá Acho que eu não vou tirar isso não, galera Não vou Volta Vamos lá Não, esse fuel não dá, gente Que ele Que ele é tão pequenininho Que ele é fraco Coxa Esses dois tão ligado como Vamos lá Eita Eu tinha de ligar Esses dois aqui Esses Os dois Turbo pequeno aqui Que Eles tinham de ligar Que ele estava ligado Não sei qual Galera Eu tenho 11 inscritos Se você se inscreve no canal Aí eu vou ter 12 Né E próxima bezinha Se você não tá vendo Próxima bezinha Peraí O que que aconteceu Não Não, não, não Não, não, não Bota record Próxima bezinha Esqueça isso Vamos lá E as Eu não sei, galera O que que é isso Que essas Que dão estranho Ó São pedras Tem pedra aqui Vamos lá Eu não sei o que é essas pedras Mas tem uma pedra Tão grande Dá pra ver até Sem Alpa E069 Como assim Alpa Alpa E Alpa E069 Mas eu posso Entrar Deixa pra lá Eu falo depois Agora eu vou Agora é só andar Aqui Eu não tô mais no sistema Rolagem Eu tô aí Próxima bezinha É o planeta Mais próximo De Alfa Centauri Alfa Centauri Também é Um sistema De estrada Mais Próxima Do Do nosso Sistema Solar Né Você que Ah Qual é o tamanho De Júpiter Porque Eu curti Não Vou assim mesmo Duplo Vamos lá Proxima bezinho Proxima bebezinho Proxima bebezinho Galera Quando você compra o full Versinho Você vai ter Só Júpiter E as luas De Júpiter Por que E vocês estão se perguntando Como Eu tenho esses planetas É muito fácil Gente E também você consegue E não precisa instalar Que você já vai ter Né Quando você compra um celular Você já vai ter É muito fácil É tão fácil Que eu vou dizer É nos arquivos É nos arquivos Gente Que bota esses planetas Mas é difícil Tem coisa difícil Mas o bom galera É que vocês podem aprender Assistindo O vídeo Dos pessoal Que Que Grava né Eles Faz o vídeo De Space Flight Simulator Tem gente Que não tem O sistema de alfacetório Inteiro Só tem Proxima bebezinho E alfacetório Só Só isso Eu acho que é porque Ele Só tinha isso aí Nos arquivos dele Tá Vamos lá Deixa eu ver aqui Como é Poxa Tá escuro Que que é isso Parece a terra Congelado Olha o sotele É diferente Nem tem esse céu No No sistema Solar Não véi Deixa eu ir pra A parte de dia Porque a parte de noite É chato Como é mesmo Um dia Deixa eu ver Aqui Deixa eu desligar isso Porque senão Tá bem ali Naquele lado É naquele lado É bem aqui Gente O que que aconteceu Oi Meu Deus Não, não, não O que que é isso Não cai gente Meu Deus Eu vou ter que sobreviver Mas se vocês Deixem nos comentários Como ir para Traspits Menos Um Vocês podem Deixar nos comentários Que Traspits Eu tenho aqui No meu jogo Traspits Traspits é o segundo Sistema de estrela Mais próximo Dos sistemas Solar A crosta De 25 25 quilômetros 25 quilômetros O it Não Rap Belor 25 quilômetros Eu não consigo Botar o tempo Maior Gente Eu nem sabia Por isso que apareceu Agora eu sei Gente Porque apareceu Aqui Tá Mas A gente vai Sem o tempo O mesmo Próximo Abzinho É o Bebezinho Bebezinho Ninho 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 Olha Esse aqui É tão pequeno Galera Eu posso Deixar ele maior Né Pelos arquivos Também Mas é Difícil Né É muito difícil Eu não consigo Fazer Nesse celular Que esse celular Não mexe Os arquivos Só dá Os outros Celulares Então Aquele celular Gente Que eu tô usando Aqui é o celular Que tem a bolinha Aqui atrás Tem a bolinha Aqui atrás Que eu não sei O que é Mas eu não vou fazer Isso Que é senão Tá Eu vou botar Câmera O que tá Maluco Tá Aqui ó Botar Onde é a câmera Vou botar Aqui Vou botar A câmera Por cá Por outro Agora Vou Esperar Olha o céu O céu dele Eita Eu vou cair Eu acho que não vou sobreviver Agora eu vou sobreviver Agora sim Olha Quando Quando a linha Fica tão retinha Tão reta Que ela some Ela fica Ela some Tira Tira Mensagem Aqui Eu não quero saber A mensagem Tira Deixa eu Assistir o vídeo Oi gente Tá Mas bora E tem duas Câmeras Aqui galera No meu celular Tem duas Câmeras O quatro Tem duas Câmeras Aqui E mais Mais dois Ou mais E mais duas Câmeras Atrás Do celular Aqui é a frente Onde eu tô jogando E atrás É onde A capa Eita Não vou sobreviver Peraí 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 Cuidado Não Of não Of não Não Gente Eu tô com medo Peraí Peraí Gente Gente Eu tô com medo É sério Tô com medo Ui Ui Não sobrevi Ah Mas eu sobrevi E galera Consegui sobreviver Em um planeta Não Não Gente Eu fiz uma coisa Muito doido Então Estamos lá Que você pode ir pra todos os planetas Né Que é conhecido Mas como assim A gente tá indo Pra um planeta desconhecido Não Essa coisa é louco Essa coisa é louco Vocês gostaram desse vídeo Aqui no canal Deixa um gostei Daquele like E tchau Valeu